E o 7H1 Tocar no parede Parei e pensei quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo Joga pra cima E não voltou Já despecei a garrafia Eu vim aqui pra beber Passar a raiva Tô sofrendo na tarde Cê tava vendo Então passei pra mim Enquanto o sol do parede Não toco Cê gasta o ar de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cadê o que vinha? Cê gasta o ar de cereja Cê gasta eu não pude cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Se é Tiago e colôo de bebo Que é que seu grau Segura a voz Vim aqui pra ele A água é que isso é um caminete A água é que eu vou ficar de boa A água é que isso é um caminete A água é que isso é um caminete Já despecei a garrafia Meu dedo, meu dedo, meu dedo... Eu pego já com o cerveja, enquanto é o paletão... Segar cê morre, cê bebeu, cerveja... E com seu paletão... Segar cê morre, cê bebeu, cerveja... A oficina da luta Enquanto sou no paletal Chega assim na torre cerveja Eu quero cerveja Eu quero cerveja Cadê o barreiro? Cadê o barreiro? Segura a voz, seu barreiro Vai, barreiro, agora Tira bem E eu quero cerveja Chama! Joga um bracinho, ó, VJ Produção Joga um bracinho, ó, VJ Produção